E aí vai sendo retirado no carrinho o Lúcio e a gente tosse para que não tenha acontecido algo de muito grave com ele O jogo fica parado, posse de bola do time do América Mineiro Realmente problema no pé direito Tornozelo direito, a gente chegou, a gente viu a imagem que chegou a dobrar o tornozelo direito do Lúcio Chegou a doer na gente o lance, porque o entorce foi muito grave, muito grave Vamos esperar que não tenha rompido ligamento, nenhuma fratura, mas foi uma coisa muito grave E o futebol brasileiro já perdeu nesta temporada o Pedrinho do Vasco Uma contusão muito grave, rompeu os ligamentos do joelho Já passamos de 35 minutos deste primeiro tempo, Santos 1, América 1 E agora o Lúcio com essa contusão